A equipe do Portal Ternura está hoje aqui no Gassi e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esta importante entidade para a Ibitinga, que atende 111 pacientes portadores de câncer de forma direta e indiretamente mais 208 pacientes. Vamos conhecer um pouquinho de algumas histórias de pessoas que se frequentam e recebem o auxílio da entidade, também bater um papinho com a vice-presidente do Gassi. Mas agora com essa coisa eu não estou podendo ir para a praça vender, meu filho também não, ele está sem serviço e eu também, então estou precisando. O senhor pode falar um pouquinho sobre como é recebido o tratamento, o que o Gassi oferece ao senhor aqui nessa entidade? Sim. Aqui é um lugar que a gente é muito bem recebido e bem tratado, porque eles fazem até o impossível para a gente. Eu participo daqui já faz mais de 20 anos e desde remédio tudo o que a gente precisa, eles cedem para a gente. Qual mensagem relativa ao Gassi o senhor daria para as pessoas neste momento? Que todos que pudessem colaborar, colaborassem. Porque um dia quem pode, um dia ele parte desse mundo e fica tudo aí. Ou ele não sabe o dia de amanhã o que pode proceder de enfermidade nas pessoas. Nós necessitamos disso aqui, porque isso aqui não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa séria. Ainda bem que temos esse pessoal que nos acorde, nos acolhe. Então, eu só tenho a agradecer e peço que as pessoas colaborem. Dona Magali, a senhora é membro aqui como voluntária há praticamente 25 anos e desde 2015 está à frente como vice-presidente da entidade. O que a senhora tem a dizer sobre esse doar-se às pessoas necessitadas? Olha, é importante, eu acho que a gente tem que fazer o que está no nosso limite, o que a gente pode. Tem muitas pessoas precisando, muitas pessoas doentes. Então, a gente ajuda com leite, com suplementos, com alimentação. A gente fornece também os remédios, mas a gente está sempre pedindo para a população ajudar também, nesse sentido de arrecadar esse leite, esses suplementos, que vai fazer falta para os pacientes. Olha, a gente tem também o telemarketing e tem também aqui na sede, a gente recebe também as doações. Se a pessoa puder doar esse tipo de suplemento ou mesmo leite, que o leite é fundamental aqui para os nossos pacientes. Ela pode se dirigir aqui e pode trazer ou pode ligar também, que a gente vai buscar. O paciente que está cometido pelo câncer, como ele se torna um membro a ser assistido pelo GAS? Olha, ele tem que vir aqui para fazer uma ficha, um prontuário, né? Que aí ele vai trazer também a documentação dele junto com o pedido também do hospital. Então a gente vai fazer essa ficha, nós temos assistente social que vai fazer a visita e depois disso a gente começa a ajudar. Se a pessoa for carente, a gente vai precisando de ajuda. Qual o custo para o paciente ser um membro do GAS? Para o paciente, nada. Ele só vai ter que vir aqui para fazer essa ficha aí. Ou se, no caso, pode ser um familiar que vem aqui também, né? E que fornece todos os dados. Junto com o CID, né? Que é o código da doença, né? Que isso é fundamental também, né? Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Olha, queria assim que se as pessoas que puderem ajudar, né? Que elas venham até aqui, ou que elas liguem, que a gente vai buscar. E as pessoas que estão com a doença, assim, que se sentam acolhidas aqui, né? A gente vai fazer o que nós pudermos, que vier no nosso alcance. A dona Eva, com quem a gente vai bater um papo agora, foi colaboradora do GAS durante muitos anos. E agora, está sendo assistida há alguns meses também. É isso, dona Eva? É, faz três meses que eles me dão o leite, né? Então, véspera de Natal, eles me deram uma meia-sexta, deram frango, para mim, passar o Natal. Todo mundo precisa ajudar, porque vocês ajudam os outros também. O GAS, que é o Grupo de Apoio aos Carentes Portadores de Câncer de Bitinga, é uma entidade que faz um trabalho excepcional. Aqui, vemos alguns alimentos, leite, suplementos, que diariamente são entregues às pessoas necessitadas que estão cadastradas no GAS. A entidade conta com dois colaboradores, uma prestadora de serviço e 19 voluntários. Você pode colaborar também. O GAS recebe subsídios da Prefeitura Municipal, também doações espontâneas, o trabalho do telemarketing, que é feito diariamente, e empresas parceiras. Colabore você também. GAS de Bitinga, uma entidade vital para a nossa cidade. Para o Portal Ternura FM, Gleison Landim.